Conquistando o seu melhor resultado em todos os tempos. O repórter Jardim Félix Aqueceu. Quem representou o Espírito Santo na natação aqui em Brasília ficou assim, feliz da vida. Daqui a pouco vocês vão entender porquê. Era o dia mais esperado pela equipe. Eles seguiram a risca, a mensagem na bandeira. Não faltava trabalho e confiança. Felipe Messias viveu com a medalha de prada, uns 50 metros livre. Aí é a verde da M. Dias. A porrida nos 100 metros com loretta é ouro pra ela. No nato com loretta masculino, Vinícius Pereira é prata. No revezamento, 4 por 50 as mulheres. Segundo lugar para Vanessa Silva, Iada Santos, Daiane e Bruna Rodrigues. Foi bastante legal essa medalha de revezamento. Aí eu estava com muita esperança e acabou que deu certo. No revezamento, 4 por 50 para os homens e amorais. Marcos Amorim, Vinícius Pereira e Felipe Messias ficam com a medalha de ouro. É muito importante a gente ganhar o revezamento, o espírito de equipe e tal. E foi bom. E todo mundo teve garra no final pra conseguir conquistar esse título. Foi o melhor resultado da natação capixava em Olimpíadas Escolares Nacionais. Oito atletas, oito medalhas.